...questionamento. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, para dar um informe que na última sexta-feira nós tivemos uma importante reunião no Departamento Nacional de Obras Contra Seca para cobrar informações e providências em relação à recuperação de um problema estrutural que existe na barragem de Jucasinho, no Agreste 79. A barragem de Jucasinho é uma das mais importantes de Pernambuco, abastece 800 mil pessoas em 15 municípios do Agreste 79. Ela constatou-se já há um tempo que tem um problema na sua estrutura. Uma parte desse serviço foi feita, que foi a parte da impermeabilização. Entretanto, havia uma necessidade de complementação das obras da bacia de dissipação. Nós tivemos com o presidente do Denox em Pernambuco, Marcos Bueda, e ele nos informou que daqui a 15 dias será iniciada essa obra. É uma obra muito importante. Nós vamos ficar atentos, cobrando providências para que elas sejam efetivamente feitas, porque ela é necessária para evitar problemas, inclusive, de rompimento com a barragem. Eu peço que seja divulgado na Voz do Brasil o nosso pronunciamento.